Boa só, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Pekibites. Vamos abrir aqui alguns packs. Temos o Free Special Pack aqui para abrir. Vamos lá abrir, vamos ver o que é que vai sair. É a Liga Europa. E nada, gente. Ok, Baluta 85. Uma cara que está até bem boa. 95 de pace. 84 de remate, 85 de passe, 87 de trelo, 45 de defesa, o que é fraco. E 80 de defesa. Também é assim, é um extremo por isso. Acaba por não precisar muito da defesa. Temos o Perino. Guarda-reiros, obviamente. E pronto, para além disso, não são grandes cartas. Temos o Zuzo, mas é a carta normal. Aqui tem 81 de pace, 76 de shot, 83 de passe e 88 de trelo. O que é bom. Exato, o trelo é a maior habilidade. Ok. Agora, o que é que temos aqui mais? Hoje eu disse que ia fazer o Pack Battles. Ou seja, nós temos que fazer, tipo, batalhas para evoluir cartas que estão em destaque. Ou seja, vamos ganhando alguns pontos. Neste momento, as cartas que estão em destaque são o Hudson Aldoy, que é do Chelsea. E temos o João Félix, que podemos evoluir. Precisamos de ganhar 30, tipo, cenas. Ou seja, basicamente, é como se estivéssemos a fazer um Draft. É como se estivéssemos a fazer um Draft. Só que temos que, quanto mais cartas obtemos daquelas, mais pontos vamos ganhar. E depois, no final, podemos escolher para que carta usámos. Ou seja, vamos abrir aqui Packs. Depois temos que escolher a carta. Temos que obedecer a estas coisas. Mas, por exemplo, neste momento ele já conseguiu. Logo à primeira. Que é um Christmas... Ok, isto vai ser lixado. Porque o gajo está lá a sair as cartas todas da Liga dos Campeões. Come on! Ai, só sai special. Pelo menos, a mim só me está a sair special. Atenção. Ok. Liga dos Campeões. E... 90, ok, já conseguimos. Ok, 90. Ei lá. Então. Diga dos Campeões. 90. What? 89 mais e não deu. What? 88. Não percebi. Tipo, se eu me caí 90 e não deu. Não percebi mesmo. Mas ok. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Ok, nada mais. O gajo já completou o stress. Fácil, não é? Ok. Aqui é que conseguimos o Tzono doi. O que nos vai trazer uns pontitos no final. E está difícil porque já nos chegou o que é no cartas da Liga dos Campeões. E não conseguimos. Não desbloqueou ali. Vai ser difícil sim. Ok. 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 Quer dizer, sai de jeito. Não deixei. Vou ter que bater muito na coisa. 91. Come on, não deu Liga dos Campeões. Acho que esta carta é normal da Liga dos Campeões. Ou será que não é normal da Liga dos Campeões? Coloquei icon. Não é dos melhores. Será que vai ser esta? Também é 87. Também não dá. 87 vai na Átia. Está a sair tipo Liga dos Campeões. Mas não sai parrar de jeito nenhum. Imóvel. Porque temos 20 segundos. O que vai dar pouquinho de tempo. E nós não conseguimos completar nenhum. Vamos ter basicamente 0. Porque não está a sair nada. Nada mesmo. Conseguimos português. Sei o João Félix. Aqui com o portal 87 mais. E vai ser o último pack que abrimos. Ok. É Team of the Season. Mas não vai dar, ok viu. Agora temos que construir a equipa. Só temos 60 segundos. Ok, Kane. Vamos pôr Lukaku. Agora aqui vamos ter que pôr qualquer coisa do género que seja em inglês. A Benatia. A Benatia. Vamos até com algum dogá. Um dogá. Aqui é 40 segundos que temos. Vai ter que ir assim. Bright. Nem sequer. Um jogador que não tem. Um jogador que tem. Vai dar. Andar borrado. Ok. Company. Ah, enganei. E depois o Pepe, vou trocar, o Bayley, e não vamos conseguir acabar a tempo, e aqui o Delris, quem vai faltar a mudar, aqui vão ter um 2 qualquer, Carvajal que se alixe. 97, ok, vamos perder provavelmente. O gajo teve a sorte quando botar os 3, nós sacamos uma carta de 90 e não sei porque é que não deu, porque a nossa carta é mais forte do que ele, empatamos. Rating vai ganhar de certezinho, 87, e ele 86, ganhamos. Aqui ele ganha fácil, 97 e 95. Ok, acho que vamos ganhar, vamos ganhar. Ok, aqui temos menos provavelmente, 3 ligas, 4, 5, 6. Jesus filho, come on, perdemos. Ok, hoje vamos tentar evoluir o João Félix, para ver no que é que dá. Ok, evoluímos o João Félix. O que é que diz bastante assim? Ok. Só para vocês verem a equipa dele. Ele escolheu os jogadores espanhóis, ok. Ok, vamos dar play e vamos jogar outro, para ver se este corre melhorzinho. Ok, vamos lá. Estamos na Season 10, que não é nada bom. Vamos lá começar então. Ok, temos de ter um Juventus 88+, temos de ter um 87+, do Borussia, e temos de ter um 86+, da MLS. Ok, daqui nada. Ok, Thiago Silva. Agora está a ser a Christmas. Ok, o Icahn, Inzaghi. E tem o 2, van der Saro. Oh, nossa. Anda pá, que tinha saído ali. Liga dos Campeões agora a Madrid, já é um bocado de precidade latina. Não sei isto. Ok. O Icahn. Do Juventus. Não era do Juventus. Ajax. Delight. Come on. Ajax outra vez. Ou Ana. É uma boa carta aqui. Everton. Baines. Ele fez ali o João Félix. Cagliari, agora. Outra vez ganhamos o João Félix. Ok, isto não vai ser nada. Só está a ser a Liga Espanhola. Por isso é o sinal que vamos tentar fazer a Liga Espanhola, provavelmente. Não sei, vamos ver o que é que vai calhar. Está a ser muito jogador espanhol, não é? Não sei. Cantei. Isto está a ficar difícil porque eu não estou conseguindo sacar nenhuma carta. Nenhuma! Ok. Bayern, Muller. Jho. Ah, come on! Não está a sair ninguém. Jovic. Está a me engano a carta. Agora vai ser Sérgio Ramos, 97, uma carta amostra ao mesmo, só que isso não interessa por enquanto, não é? Vanjieke ali, o informe também topa a carta. Agora Roma, também não interessa para nada, precisamos usar de Juventus ou Rússia ou MLS, MLS nem Belas. MLS, vai ser muito lixado sair uma MLS. Paia, o informe. Marris. Ah, come on, come on, come on, come on, come on. Red Firmino. Ah, já está a fazer build. Juventus de bala, ok. O Simps, ok, uma. Come on, pelo menos ter as cenas que ele tem. Só gera mais marquinhos, senão também não dá jeito. Ok, só conseguimos abrir mais uma. Nenhuma vamos conseguir abrir mais. Ah, conseguimos. Ah, Bayern, Múnich, porra, Lewandowski. Já não dá, ok. Temos que montar. Ok, Zagy na frente. Vamos conseguir fazer na mesma liga. Vou tentar sempre fazer a liga inglesa. Cantier. Sun. Agora aqui no meio é que vai ser mais difícil. Ok, vamos apostar no Modric. Isto vai dar burrada. Mas depois é o Modric. E Saka tem aquele jogador na coisa. O Sérgio Ramos faz aqui um bocadinho de química. E aqui vamos para o Van der Sar. Ok, 89 de química. Temos 18 segundos. Ok, Van Dijk. E... Vamos ver quanto é que ficamos de química. 92. Ah, cara. Só tenho jogadores fracos. Não dava. Estava... Tinha poucos jogadores... Devia ter feito a liga espanhola. Ok. Aqui perdemos. Sérgio Ramos é o best. Ele tem o Marcelo. Nós ganhamos. Timo Rating. 89. Ele vai ter mais. Para acertar. Eu tenho que fazer isso. Sério? Ok, estamos a 2. Aqui ele ganha. Se não ganha... É muito bom. Porque ele tinha tudo para ganhar. Ligas. 1, 2, 3. 1, 2... E... E 10, 10! Não! Bro! Ok, vamos pôr outra vez João Félix. Ok, fizemos upgrade ao João Félix. Vamos fazer mais outro. É o último. Ok, vamos jogar. Ainda não mudei aqui. Mas depois vou mudar aqui o nome da equipa e tudo. Vamos só fazer aqui uns testes. É o segundo vídeo que estou a lançar. Ok, temos de ter um avançado de 90 e mais. E temos de ter um 86 do Everton. 86 do Everton. Não sei quem é que vai ser. Aquela carta... 89 do Everton. 88 do Everton. Mais... Vai ser difícil. Ah, o gajo já sacou o filho. Vai ser. Não tem sido muito mal. Mas... Ah, estava... Não era. Passei à frente. ST8, T6 e 91 mais. E vai ser agora. Ah, 91. Vai valer. Valeu, valeu. Conseguimos um Icon. Hour. Agora... Barcelona... O que é que o gajo... Eu queria ver agora quem é que o gajo tinha sacado. Não olhei. Ok, Lukaku. Vai ser muito lixa. Muito lixa porque nós já tivemos uma carta daquelas e não era a carta que precisava. Ok. Isto vai ser Liga dos Campeões. Por isso Everton nem sequer tem jogadores com carta Liga dos Campeões. Por isso nem vale a pena. Não vale a pena. Novamente. Não vale a pena. Ah... Daylight. O gajo está à procura da carta que para mim era mais fácil, que é o ST91 mais. Basta sacar, por exemplo, o Lewandowski e a carta Liga dos Campeões e conseguiu na boa. Tireia. Ah, come on! Conseguimos o Walder. Nada. Isto não vai dar nada. Pan... 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 Janic... Come on! Alexandro. Isto não vai ser a Sané, 87, Lacazette, 87 também, Liga Europa, Jovic, a sacada do Everton é muito foda. Temos 30 segundos e parece que não vai dar nada. Ele é promissor, é uma carta para mim top, um tito e 89, é uma grande carta. Ah come on! Sério, agora só saem as cartas de Christmas e há um bocado no seu riso. E a Liga dos Campeões é igual, Liga dos Campeões insiste em sair. Ok, Futsa 9. Merda, 27. Ai, já não consegui o gol de escala. Ok, já vamos perder a Liga. Ok, ST. Ok, Lukaku. Eu vou tentar para a Liga Inglesa, mas acho que não vai dar. 87. 87. Já foste. Dele Alli. Dele Alli. Nem sei o que é que eu tenho mais. E aqui vamos pôr a Liga. Ai, come on! É que eu agora nem sequer estive a olhar para as Ligas principais. Quanto eu ia dizer que isto vai dar barra com a Alexandra. Lá direito cancela. No meio. Dele Alli. Ah, come on, mano. Um gancho de qualquer. Siga, é só o que posso fazer. Ih, vamos perder tanto. Ai, agora estive atrás de conseguir e isto vai dar barra. Ok, 2-1. Começamos a perder. Messi, nossa melhor carta. Ele tem coutinho 91. Agora, 88 Química. 87? Como é que é possível? A Química. 80 ele vai ganhar. Aqui leva as 3 estrelas. E já nos passa à frente. Ligas. Ai, come on! 3 ligas. 4, 5. Perdemos. Ok. 6 ligas por causa de me deu. Ok, vamos dar update ao João Félix. 9. E conseguimos dar update. Ou seja. Ganhar mais um no shot. Ou seja, no remate. No passe. E no físico. Ok. Pronto pessoal. Basicamente. O que podemos fazer aqui. Na parte dos Spike Vitals. É um... Aqui diz que o tempo é limitado. Deste tipo... Deste jogo. 3 horas until next tournament. Ok. Temos um torneio. Ok. Provavelmente o próximo vídeo vai ser fazer um torneio. A season estamos assim. Season 9. Também não só fiz estes jogos que tem aqui. Ok. As cartas. É o que temos aqui. Já vimos que o João Félix já demos um upgrade. Neste momento estamos a 70. A tentar subir a carta para 71. Depois temos aqui o Hudson com 68. E tentar dar o upgrade para 69. Em que só temos que meter 20. Para... 20 pontos. Aqui para o João Félix temos que meter 30 pontos. Ok. Deixem-me ver só se... Eu acho que não tenho aqui... Baques para abrir. Vamos só abrir aqui 3 paques. Para acabar o vídeo. Ok. Acabava. Nada especial. Vamos abrir 3 paques. Para ver o que é que vai dar. Mandi. E... Saiu nos... Cross. 78 também. Uma capa. Nada agradável. E abrimos só mais um número. Ainda tem poucos jogadores. Por isso tudo quase é new. Bela Arabi. 81. Ok. E vamos tentar ver se eu tenho paques. Alguns paques para abrir. Eu penso que não. Penso que eu não tenho paques nenhum para abrir. My store. Ok. Pois e se eu trato. Ok. Por que é que isto está tão grande? Open pack. Ok. Temos um gold pack para abrir. Temos um uniforme. Temos um uniforme. E... É o... Burigel. Não sei como é que se diz. Ok. E se eu nos... Fernandinho. Palenca. Se eu nos... Casillas. Rasformon. E aí... Temos o Correia. Temos o Hernani também. Do campeonato português. Ok. Vamos abrir outro. Come on. Ok. Este já temos. Juventus. É o Perin. E também... Conseguimos buscar a Liga dos Campeões do Marcos. Temos o Sommer. Temos o Jimenez. Temos o Batshuay. Temos o... Ilhara. Ilhara Mendy. Temos o Kramer. Temos muita coisa aqui. Ok. 81 mais. Ok. Liga dos Campeões. E conseguimos chacar o Barzagli. Que se despediu dos Galvados este... Neste... Vai se despedir a esta época. Não é? Eu penso que ele já não vai fazer mais nenhum jogo. Mas não tenho a certeza. O que é o Liga da Portuguesa. Hum... E agora... O Vosburgo Camacho. Hum... Em que também conseguimos o Acuna. Da Liga Portuguesa. O Luizão. E basicamente... Temos o Gofinha. Temos os dos Santos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de deixar o like e subscrever no canal. Eu vou trazer mais. Eu disse que depois aqui nos Pack Battles ia fazer os turnéis diários. Por isso... Se querem ver mais... Não esqueçam de deixar o like e subscrever no canal. Fiquem bem. E... Até o próximo vídeo.